Um idoso procurou a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, levaram seu cartão e também uma quantia no valor de 200 reais. Segundo ele, ao chegar na delegacia com seu filho para registrar este boletim de ocorrência, entraram na residência, mas ele não sabe quem. Ele tinha ido fazer umas compras aqui na cidade e quando retornou para a sua residência, que é na zona rural, ele acabou não encontrando o cartão nem o dinheiro e o preocupante disso. Segundo ele, o cartão existiu uma anotação com a senha. Nós conversamos com ele para entender toda essa história que está na delegacia neste momento para dar início aos procedimentos legais, a fim de conseguir o mais rápido possível o bloqueio imediato deste cartão que, segundo ele, é da agência Bradesco. Vamos conferir. Deu tempo. 200 reais em dinheiro. E dois cartões? Dois cartões. Dois cartões. Papão, se eu estou aqui, por exemplo. Esse cartão é de qual agência? Coratá. Banco Bradesco. Banco Bradesco. É. Mas o senhor recebe benefício aqui? É, sempre aqui, é. Fica nas pernas, né? E como foi que sumiu esse cartão? Não sei, entraram lá e tiraram, né? É. Certo que o senhor não achou mais? Hoje de manhã eu fui verificar para a gente tirar o dinheiro de cadê o cartão. E aí, você acha que tem o levado e agora poderão usar o seu cartão? É. Com certeza, né? Agora me diga aqui, para a gente ajudar o senhor, qual é o nome que está lá nesse cartão? Diga o nome, completinho. José Claudino dos Santos. Quem vê esse cartão não aceita não. É. Que é seu. É meu, é. O senhor já foi lá no banco? É. Cachando o cartão? Tem que fazer o boletim para lá. É, pediu que é para fazer o boletim primeiro, dois e lá. Qual é o bairro lá? É do povoado Desaperto. Desaperto. O povoado Desaperto. Mas já perguntando, como é que está lá o povoado, está calmo? Está. Como é que está? Está calmo. Está calmo, né? É. De vez em quando tem uma coisinha por lá. Faz fofoquinha, coisa pouca. De vez em quando aparece essas coisas assim, a partir da gente é? É por lá, aparece mesmo.